Hoje os bolseiros precários e os docentes precários da Universidade de Aveiro organizaram-se e protestaram contra a decisão da Reitoria não utilizar o PrevPAP para regularizar os seus vinhos. O Bloco de Esquerda esteve presente aqui na rua com estes precários e chamou também o Reitor da Universidade de Aveiro à Assembleia da República. O Reitor, e nomeadamente a Universidade de Aveiro, tem de explicar a estes bolseiros, à comunidade académica e ao país qual a razão para não querer cumprir a lei. Nos últimos anos a Academia tem-se tornado um califado, um Estado paralelo ao Estado. Não querem cumprir a lei, querem manter a lógica de precariedade e, na verdade, subordinação de grande parte dos seus trabalhadores. O Bloco de Esquerda é contra essa visão e quer garantir que o PrevPAP é bem-sucedido e que os reitores são obrigados a cumprir a lei.